Música Bom dia, boa tarde, boa noite, cachudos e cachudas do meu Brasil, tudo bem com vocês? Aqui é a Luisa Costa do Pergunte a Mulher, novamente no canal da MLS Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui e ative as notificações Que tem eu e outras blogueirinhas batendo altos papos com vocês, tá bom? No vídeo de hoje eu tive aí um desafio que eu gostei muito aí, que a Embeleze me deu Que é falar sobre a arte da conquista Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou contar uma coisa que eu conquistei Que foi muito importante pra mim e vocês vão comentar agora alguma coisa muito importante que vocês conquistaram O importante que eu digo é pra vocês, não é pro mundo não, né? Porque cada um acha uma coisa Pode ser um emprego, um boi magia, o cabelo que você tanto sonhou e que agora você tem Então vocês vão comentando e inspirando umas as outras aqui nos comentários É o que eu pretendo fazer também com vocês No vídeo de hoje eu vou contar sobre uma das conquistas que eu mais me orgulho Que foi o livro Miga Sua Louca, que eu fiz com a Juliana Costa E que me ensinou muito, mas muito, 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 muito mesmo Não só sobre a arte da conquista, como a arte da persistência Então tá, o assunto é livro, mas adapte para a realidade de vocês Que eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui é universal, tá bom? Primeiro, quem me conhece, sabe, né? Que fora falar sobre cabelos, eu dou conselhos de autoestima, relacionamento E vários outros assuntos que nada tem a ver com ficção E aí foi a minha primeira lição da arte da conquista Quer conquistar alguma coisa? Tente! Não importa se você nunca fez essa coisa na vida que nem eu nunca tinha escrito ficção Tente! 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 E tente até ficar bom! Ó! Eu demorei com a Ju, a gente demorou mais ou menos aí um ano Pra escrever esse livro Que é uma coisa da arte da conquista aí Não só a persistência Como também ter a autocrítica De saber que tudo bem se você tiver mais dificuldade em uma coisa Do que outra pessoa Você pode fazer algo tão bem quanto ela A diferença é que, sei lá, se for no caso de um texto Você vai ter que revisar o seu texto mil vezes E a outra pessoa vai ter que revisar, sei lá, cinco Mas o que importa é que se você quiser Você quiser mesmo Você consegue ter um ótimo resultado No que você quiser na sua vida E quando eu digo ótimo resultado Não é pro mundo não Porque sempre alguém vai criticar a gente E vai falar que tá, ó, uma bolsa Essas coisinhas tudo Mas se você achou que aquilo ali ficou massa Que foi o melhor que você pôde entregar E que você tá com orgulho disso Você pensa de, ó, caraca, eu sou foda E pouco importa o que os outros pensam sobre mim, né? Se for uma crítica construtiva, a gente aprende Se não for, a gente, ó, ignora Porque aí também entra uma outra coisa da arte da conquista, né? Uma outra dica da arte da conquista Nós tendemos a achar que quando o outro conquista alguma coisa Que foi fácil pra ele E que pra gente é difícil E uma coisa que eu coloco na minha cabeça é Cara, é difícil pra todo mundo Mas é possível pra todo mundo também Então o que que aconteceu? Eu falei Eu quero escrever um livro de ficção Eu nunca escrevi Vou estudar o básico sobre isso Vou pedir ajuda Pra quem eu achar que pode me ajudar Vou revisar um milhão de vezes Mas eu só saio daqui Com esse livro pronto E, gente, o resultado foi incrível Porque aí, olha só pra gente ver Como a gente também tem que pensar no futuro E não no hoje Porque se eu pensar no hoje Eu vou pensar Ah, vai demorar demais Ah, eu tô com preguiça Ah, eu nunca fiz isso Ah, eu não consigo Ah, blá, 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 blá O que que vai acontecer? Eu não vou fazer Agora, se eu pensar no amanhã que era Cara, meu livro vai estar numa livraria As pessoas podem comprar esse livro E pode mudar a vida delas Nem que seja a vida de uma pessoa Pra mim já tá a joia A massa, a joia eu mesmo, entendeu? E, sei lá, vou dar orgulho pro meu pai Pra minha mãe E acima de tudo para, né? Luísa Costa No caso, Joe Então, o que que eu fazia? Toda vez que eu ficava com preguiça Isso eu levo pra minha vida inteira Que nem eu falei Não é só pra livro Eu penso no futuro No resultado que eu quero Com aquilo Porque se eu pensar no hoje Eu desisto Da cancela Da preguiça Da desânimo E aí, no final das contas O que que aconteceu? Quem me segue nas redes sociais Sabe que o livro ficou em destaque Em várias livrarias do Brasil Que o livro esgotou Em várias livrarias do Brasil Sem contar as outras novidades Que ele tá conquistando Que eu espero fazer em breve Para vocês Né? Um vídeo sobre isso também Por que não? Então, conclusão Cara Tentem Vocês só vão saber tentando E uma coisa que eu digo pra vocês Mesmo se o livro tivesse dado errado Pra mim é um alívio Só de saber que eu tentei Não fiquei com a busanfa na cama Não fiquei com medo Ou melhor, fiquei com medo Mas fui mesmo assim E aí, se tivesse dado errado Seria um sentimento muito diferente Daquele dar errado Que a gente sabe que deu Que a gente não tentou E ficou morrendo de medo, né? E ó, parênteses aqui Pra lembrar que a gente sempre Sempre é mais poderoso Do que a gente imagina Mais poderosa do que a gente imagina Mais incrível do que a gente imagina É a nossa mente Que às vezes fica boicotando a gente Pra botar a gente naquele ponto cômodo Do, ai, não consegue Que não consegue Porque tu consegue sim, moleque Olha no espelho e pensa Eu sou incrível E isso é você que tem que fazer por você mesmo Porque se você esperar o mundo fazer por você Meu amor, nem sempre vai ter quem te ajude Mas se tiver, ótimo, jóia Joião, beleza E ó Arrasa Beijo, beijo Ai, desusada bem falsa, né? Beijo, beijo, beijo Tchau 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 Tchau